Bem-haja News. Espaço Notícias. Spotlight. Short News aqui no Bem-haja. Será o MPLA ser a última fronteira para que possa, de facto, uma vez por todas democratizar o seu partido? Porque olhando até ao redor do nosso país, olhando para o resto do mundo, quase todos vão ir na direção de tornar a coisa mais leve e de praticar a democracia interna nos partidos. Será que o MPLA desta vez aprendeu a lição e vai praticar, de facto, as múltiplas candidaturas? O porquê que este Congresso extraordinário está a correr o risco, por exemplo, de ser impugnado? O MPLA ainda tem margens de continuar a ser um partido fechado ou, finalmente, vai se abrir, de facto? Bom, porquê que o MPLA estaria ao risco de... correria ao risco de ter o Congresso impugnado? Porquê? Este Congresso tem um objetivo, por parte do Presidente, que é de alterar os estatutos. E os estatutos do MPLA só se fazem, só se alteram em congressos ordinários. E se ele mexer neste extraordinário, então os militantes podem impugnar, recorrer ao Tribunal Constitucional. Até então não tínhamos esta cultura de recorrer ao Tribunal Constitucional. Isto só veio porque o MPLA promoveu, em 2021 ou 19, grupos da Unida para impugnar um Congresso que tinha elegido Adalberto Costa Júnior. O acórdão que dali saiu, ele passa a fazer jurisprudência. Ele tem muitos pontos neste acórdão que depois vão poder ser usados contra o próprio MPLA ou contra qualquer outro partido. Tudo aquilo que ele penalizou no MPLA, pode-se usar este acórdão depois como fonte jurídica ou como se fosse uma lei, como se fosse uma lei para também se aplicar neste Congresso que o MPLA vai organizar. Se é que eles vão querer alterar os estatutos, não podem fazê-lo porque não é o Congresso certo para tal. Então, um grupo... E, aliás, outra coisa também é que naquele acórdão da Unida, quando reclamaram que grupos que não eram da Unida estavam a impugnar, o Tribunal o que respondeu? Disse que qualquer cidadão pode impugnar um Congresso. Quer dizer que neste do MPLA não serão apenas os militantes a impugnar, mesmo aquele militante, ou melhor, mesmo o cidadão normal, se notar que há algum erro, alguma infração neste Congresso, ele também pode apresentar uma reclamação no Tribunal Constitucional ou impugnar. Então, aquele acórdão que se produziu contra a Unida, é também um acórdão contra o MPLA e que pode ser usado contra qualquer partido político. Pois, o MPLA abriu aqui o precedente. Música Música A CIDADE NO BRASIL